Um grupo de populares esbancou a Hilton de 39 anos suspeito de furtar essa bicicleta em frente à agência da Caixa Econômica Federal localizada na avenida Jato Arena, zona sul de Porto Velho A vítima conta que ao sair da agência bancária não encontrou mais a bicicleta Eu estava no trabalho, aí fui fazer o pagamento aí eu fui lá na Caixa para fazer o pagamento aí eu encostei minha bicicleta, ele estava lá sentado aí eu coloquei minha bicicleta, estava sem cadeado falei assim, rapidão que eu vou fazer o pagamento aí ele ficou me olhando, ele me olhou umas duas vezes aí eu entrei para dentro, ele estava sempre me olhando aí eu suspeitei que ele estava querendo furtar minha bicicleta aí quando eu olhei a segunda vez, eu já não tinha visto ele na minha bicicleta aí quando eu saí fora, aí já vinha dois rapazes falando que ele estava furtando a bicicleta perguntou se era minha, porque eu saí procurando a minha bicicleta eu falei assim, é a minha aí ele estava lá no chão, os meninos estavam com ele A polícia militar foi chamada e a Hilton encaminhada é a central de flagrantes As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia o retrato da realidade sem retoques As imagens são de Osinaldo Alencar 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 As imagens são de Osinaldo Alencar